Estamos aqui na AG Automóveis e olha só quem está te esperando por aqui, olha aí o Bruno! Coisa boa, hein, Paulo? Coisa boa também, eu adoro essa cor da Fiat, hein? E esse bravo aí está especial, hein, Bruno? Está especial, hein, Paulo? Esse é um bravo absoluto 2011, completo com teto solar por apenas R$ 39,900, Paulo? Olha, quer uma oferta especial? Aqui é 2020? 2020! 2020 com 14 mil quilômetros somente, dispensa apresentações, né? Isso é impecável, Paulo, esse HR-V 2020 com apenas 14 mil quilômetros rodados por apenas R$ 122,900, Paulo? Agora vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, tem HB20 também aqui, olha só que teteia de HB20, olha aí, ó! Esse aí é o HB20 2020-21 com apenas R$ 960,000, hein, Paulo? Por apenas R$ 56,900. Vem cá, aqui tem mais também, tem Onix, para fechar as ofertas, Onix, e esse aqui também está excepcional, hein, pessoal? É isso aí, Paulo, esse é o Onix LTZ, o mais completo da categoria 2019 por apenas R$ 59,900, Paulo? Muito bem, e aqui, ó, chega para cá, você vai ver, hoje eu vou apresentar para vocês a área de vendas aqui, e nesse momento as vendas acontecem online, não é isso? É isso aí, tudo online, Paulo! Pessoal aí atendendo todo mundo, é isso aí, dá um... Isso, a galera boa aí do setor de vendas aqui da AG Automóveis. Vem para cá, Bruno, vem para cá, porque está esperando o quê? Vem para a AG! E aí E aí E aí